Falar um pouquinho da Copa, a Copa tecnicamente tá uma Copa meio difícil, né? Tá uma Copa legal assim, de grandes jogos, grandes revelações, né? Não tá legal, mas também a primeira fase, os jogadores estão cansados também e isso é uma coisa normal que a gente tem que entender, jogar com 40 graus, né? É, a gente entende isso, mas precisa melhorar um pouquinho. Quem precisa melhorar é você, Tite. Ou você tira o lateral e bota o lateral, ou você tira o Richardson e bota o Pedro, ou você deixa o Bruno Guimarães jogar, que pelo amor de Deus, você pode perder a Copa do Mundo se você não deixar o Bruno Guimarães jogar, você pode perder a Copa. O Bruno Guimarães é craque, ele é um milhão de vezes melhor que o Fred. Você tá de brincadeira comigo, né? E outra coisa que eu faria nas oitavas, quanto a Camarães talvez, pô, bota o Vinícius Júnior do lado direito, coloca o Rodrigo e deixa o Richardson. Você faz um time muito mais técnico, muito melhor e pronto pra ganhar a Copa do Mundo. Não dê chance pra você perder outra Copa como você perdeu na Rússia. Nossa, nós temos condições de ganhar, só que é o seguinte, quem tá melhor você bota pra jogar, porra. Bota o Bruno Guimarães, deixa o Richard e o seu Vinícius Júnior. Não é possível que você não vá fazer isso. E vai dar chance da gente não ganhar outra Copa. Não é possível que você vá fazer isso. Não é possível que você vá fazer isso.